Fala galera, Tranquilidade Grande aqui mais uma vez e hoje faremos o comparativo aqui do Vectre pra ver se realmente esse carro desempenha de uma forma bacana, beleza? Só adianto a vocês que a minha visão inicial do carro já foi dada no vídeo de promoções semanais que meu amigo Rockstar, 20 anos de curso fazendo a mesma cagada, enfim se você puder me dar aquela moral, vai lá embaixo, se inscreve no canal, deixa o like por favor e se puder compartilha esse vídeo para me ajudar, Tranquilidade? Então é isso, porra de enrolação, bora pro vídeo, moleque! Então primeiramente, obviamente, muito obrigado a você que é inscrito aqui do canal porque estamos quase chegando a 26 mil inscritos, maluco, uma semana insano, valeu, valeu, tamo junto vocês são os mais bravos da internet, e também gostaria de agradecer aos nossos membros essas pessoas maravilhosas aqui, que é graças a eles que eu posso melhorar não só o conteúdo do canal mas também a qualidade dos vídeos, tanto para você que é membro, quanto para todas as outras pessoas que são inscritas ou não são inscritas, ou qualquer pessoa que cai aqui de paraquedas no meu canal Muito obrigado a vocês, e caso você queira se fazer parte desse grupo, dá uma olhada no botão aí embaixo de aderir e lá você pode ver as vantagens que você tem ao entrar nesse grupo maravilhoso, tranquilo? Então bora pra esse comparativo! Então primeiro estudo, garonde, onde eu compro esse carro? Claro, clássico, Legendary Motors, aqui na primeira opção você terá o Emperor Factory Esse carro tem o valor de 1.785.000, e caso você tenha desbloqueado o preço de fábrica caso você não saiba como é que faz, você dá uma olhada aqui em cima o valor dele será de 1.338.750.000, beleza? Eu como sou maluco e quero ajudar vocês, comprei sem o preço de fábrica mesmo mas não tem problema nenhum, aqui é para um bem maior, beleza? Lembre-se sempre, escolha a cor, compra o carro, já era! E cara, caso você queira saber, este veículo aqui foi baseado no Lexus RCF eu achei este veículo lindo e maravilhoso da mesma forma que o Lexus também é E agora é aquele momento que nós vamos para o encontro de carros de Los Santos para fazer o upgrade no carro, né? E ganhar um pouquinho mais de reputação Só lembrando aqui, o valor médio que você gastará com os upgrades de desempenho do carro é de 182.900, beleza? Isso só varia quando você está utilizando um carro elétrico já que você não terá aí a possibilidade de utilizar o turbo mas com todos os outros carros, a média será essa daí E leve em consideração que não estou colocando aqui nem os pneus, a prova de bala e nem a blindagem no carro E caso você queira saber se existe alguma diferença na blindagem e nos pneus dá uma olhada no vídeo aqui em cima que eu explico isso lá para você, beleza? E outra coisa que irá variar este valor é a escolha do seu aerofólio Eu botei aqui mais ou menos 20.000 o valor do aerofólio Se você escolher um mais barato que isso, o valor será menor Se você escolher um mais caro, o valor será maior Simples assim Adianto a vocês que não tem muita diferença no desempenho de cada um dos aerofólios porque eles te trarão exatamente a mesma tração No final, a única diferença que você terá aí é no valor, beleza? Então pronto, modificações aqui já feitas Você pode ver que nós tivemos já uma pequena alteração ali no nosso gráfico O valor final desse veículo com as modificações será de 1.597.900 E caso você tenha desbloqueado o preço de fábrica para você ter esse carro pronto para uma corrida o valor dele final será de 1.521.650 Então aquele momentinho maroto que sou eu comigo mesmo e vou montar este carro aqui da forma que eu achar mais interessante E ele ficou assim E sim, finalmente temos um design aqui que não foi baseado em nenhum veículo do Veloz e Furiosos Esse carro aqui foi baseado neste carro aqui, esse design feito pelo Byzeb no Gran Turismo Então esse é o carro que me inspirou a criar esse carro daqui, beleza? Então cara, vamos ver se esse carro aqui é tão bom quanto ele é bonito Então vamos colocá-lo aqui no primeiro teste que é o de velocidade onde compararemos a velocidade desse carro com a suspensão normal, suspensão rebaixada e também com os pneus de baixa aderência para saber qual é o máximo que nós conseguiremos tirar desse carro numa linha reta, beleza? Então bora lá Cara, então vamos aqui falar sobre a velocidade desse carro A parte mais legal é que ele já vem de fábrica com uma âncora junto dele porque o bicho é pesado, o bicho é lento pra caramba meu Deus do céu No nosso teste de velocidade aqui infelizmente ele ficou em último com 1 minuto 31 segundos e 23 centésimos Maluco, isso é uma eternidade Caso você rebaixe esse veículo ele tem um desempenho bem melhor que cai pra 1 minuto 22 segundos 537 centésimos E por fim, caso você rebaixe ele e utilize pneus de baixa aderência o tempo dele cai ainda mais para 1 minuto 12 segundos 354 centésimos Cara, só pra você ter uma ideia de quão complicado é essa velocidade final aqui do Vectre o Carem Calico GTF sem estar rebaixado, ou seja, com ele lá no padrãozinho ele consegue 1 minuto 23 segundos e 26 centésimos o Vectre ele fez o que? 1, 22, 537 rebaixado ou seja, o carro é muito mais lento do que os outros veículos aqui comparados Mas cara, isso não quer dizer que o carro é muito ruim porque nós iremos compará-lo agora no nosso teste de controle e lá você verá umas coisas um pouco interessantes em relação a esse veículo aqui Então você já sabe como funciona o nosso teste de controle nós aqui iremos pegar o carro, colocar num cenário real onde estamos realmente fazendo uma corrida e como eu sempre indico, vá ali embaixo na descrição e pegue esse serviço para você testar e ver se o que eu estou falando é real ou não porque esse serviço irá variar de acordo com o estilo de pilotagem de cada pessoa No meu caso, cara, foi muito, muito fácil pilotar esse carro aqui rebaixado Eu já adianto a vocês que ele é excelente ele cola no chão com uma maravilha Cara, fazer curva com ele é muito tranquilo também você não precisa se preocupar em compensar muito para um lado e fazer você acabar rodando numa curva muito fechada Por exemplo, essa curva aqui normalmente é uma das piores e eu consegui fazer aqui tranquilamente Esse aqui é outro ponto que nós perdemos muita velocidade e o Vectry faz isso daqui com uma perfeição Infelizmente ele perde um pouco de velocidade mas ainda assim não tem muito problema Como eu disse, o grande problema dele é na aceleração final na velocidade final, onde ele é colocado numa reta Esse é o momento que o carro perde mas ele ganha muito em relação a controle Ou seja, se você sofre pra caramba com as corridas Se você sente que os carros estão descolando do chão Cara, o Vectry, ele tá aí pra salvar a sua vida Mas te adianto que ele demorará muito para ganhar velocidade Porque como eu disse, o grande problema dele é a velocidade final e a aceleração Algo me diz que esse carro aqui será um pouco mais voltado para o Drift Já que a troca de marcha dele é bem demorada Você escuta muito bem a troca de marcha acontecendo E isso é excelente para quem está começando no mundo do Drift Porque é assim que você aprende a fazer o Double Clutch ou o corte de giro Então vamos ver aqui o resultado, quanto tempo esse carro fez 1 minuto 59 e 500 Ou seja, foi muito mais rápido que outros carros aí Então beleza, vamos comparar aqui com os outros veículos que fizeram esse teste Em sexto lugar, nós tivemos os ER350 com 2 minutos 1 segundo, 901 centésimos Em quinto, Dominator SP com 2 minutos, 999 centésimos Quarto lugar, Anise Eurus com 2 minutos, 735 Em terceiro lugar, nós tivemos aqui o nosso querido Vectry Que acabou de ser lançado e tem 1 minuto 59 segundos e 500 centésimos Em segundo lugar, Dinka Jester RR com 1,58, 985 E em primeiro lugar, Karen Kali com GTF com 1,58, 795 Mais uma vez, pegue o serviço e teste Porque como eu disse, isso irá variar de acordo com o estilo de pilotagem que você tem, beleza? A velocidade final desse carro é péssima, é horrível Não tem outra forma de falar isso Mas em relação a facilidade de controlar esse carro A ser fácil de ser utilizado por pessoas que não estão acostumadas com as corridas Cara, esse carro é excelente Então vamos aqui responder a pergunta Vale a pena ou não comprar o Vectry? Cara, depende Para mim, se eu estivesse começando a jogar agora Eu deixaria o Vectry de lado Focaria em aprender a utilizar tanto o Karen Kali com GTF Ou então o Comet S2 Porque como eu disse, se você aprender a utilizar esses carros Você irá destruir todas as corridas Como foi visto em todos os comparativos aqui Ambos têm um desempenho absurdo Uma velocidade surreal O grande problema deles é a dirigibilidade O controle E é isso que nós temos nesse carro Se você tem um grande problema Uma grande deficiência em controlar o veículo Em se dar bem na corrida Porque você não consegue controlar os carros Eu indico que você pegue aqui o Vectry Porque dessa forma você irá suprir a necessidade que você tem Porque, como eu já falei Velocidade nas corridas atualmente não é tudo Obviamente existem as pessoas que estão bugando a velocidade aí Como já foi dito Mas nesse caso aí A probabilidade dela se dar mal é bem maior do que ela se dar bem Eu já adianto a vocês que essas corridas Elas estão sendo pareadas mais pelo controle que você tem do carro Então, se você aprender a controlar um carro muito rápido Você vai se dar muito bem Mas se você não consegue de jeito nenhum Controlar os carros mais rápidos Pega esse carro aqui mais lentinho Que ele vai te ajudar Só que eu já te adianto Não tem necessidade disso Você pode pegar os outros carros aí Por exemplo, Tailgator é muito bom Dominator SP também é muito bom Tem uma excelente velocidade final Ginkga Gesser RR é muito, muito bom também Então, nós temos outras opções aí Que são melhores do que essa aqui E para as pessoas que estão começando no mundo do drift Eu acho que esse carro aqui é muito bom Porque, como eu disse Ele tem uma mudança de marcha muito, muito lenta Ele tem um tempo muito grande aí Para se preparar para aplicar o Double Clutch O corte de giro Como você quiser chamar Para quem está aprendendo a fazer o drift Eu acho que esse carro aqui será uma boa pedida Por causa desse único fator Esse tempo a mais para a preparação do Double Clutch O corte de giro Será um fator essencial para você aprender A ouvir o seu veículo Então, compro ou não compro? Tudo vai depender de você Se você não consegue de jeito nenhum Controlar os carros mais rápidos Compra Mas se você consegue controlar Qualquer carro que tenha mais velocidade Que isso daqui Te garanto que não tem necessidade De você comprar esse carro Beleza? Eu compro porque eu quero ter na coleção E eu achei o carro lindo Se você achou o carro bonito Compra aí E deixa nos comentários também Qual o carro mais bonito Que você achou dessa DLC Até o momento Eu estou achando esse daqui Muito, muito estiloso Mesmo eu adorando o meu Dominator SP Mas então é isso, cara Eu espero que eu tenha te ajudado Se você gostou Deixa o like, por favor Compartilha esse vídeo para me ajudar E se você não for inscrito Considere inscrever-se no canal Clicando no botão aqui do lado Que é inteiramente de graça E me ajuda pra caramba E de acordo com as suas próprias preferências Do YouTube Acredita que esse vídeo aqui É o mais indicado para você Nesse momento, tranquilo? Então é isso A gente se vê na próxima Valeu, falou Rajar de Febre